Música Dezembro e janeiro costumam ser tempo de férias, de relaxar, de aguardar resultados dos vestibulares Música Mas esse ano tá diferente, né? Música A vida tá de cabeça pra baixo e a gente tá aqui pra ajudar vocês Até porque na reta final do Enem você não pode desanimar Música Hora de revisar Não adianta começar a estudar algo novo, porque compreender assuntos desde o início pode ser pouco produtivo Que tal focar no que você já estudou? Aqui no canal nossos vídeos são curtos, então são perfeitos pra isso Música Foque nos temas que mais caem Não basta revisar, é importante saber o que revisar Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre os 12 temas que caem sempre no Enem E também temos uma playlist sobre o que mais cai de cada disciplina Música É hora de fazer simulados Mais do que compreender os conteúdos, é necessário que você faça exercícios Que tal tirar um tempinho nas próximas semanas pra resolver simulados? Na descrição desse vídeo, deixamos o link com todas as provas anteriores pra você analisar e tentar resolver Não se esqueça da dona redação Continue escrevendo redações no seu ritmo, fazendo o que estiver ao seu alcance Lembra que a redação é uma nota muito importante para o seu desempenho total no Enem Aqui a gente tem uma playlist com várias dicas de redação Aulas completinhas pra te ajudar a tirar uma nota muito boa E pra finalizar, aproveite o fim de ano, descanse Não adianta chegar nessa reta final com todo o gás agora e tentar estudar tudo o que não estudou Respeite seus limites, mantenha calma e conta com a gente Bons estudos! Música